Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 o match a ganho, agora não sei o que pode acontecer, mas não sei o que pode acontecer. Agora há três matchs, mas é até a 70%. E aí vamos se fazer prazer, vamos tentar montar no clas, de grimper e mostrar a verdadeira a verdadeira. Ok, bem. É verdade que o começo da saison foi muito complicado. E aí, agora, você percebeu que algo está acontecendo, uma certa dinâmica. Um grupo que foi criado, com os jogadores da 2, os jogadores da 3. Eu também quero agradecer David, em passando, que foi com o começo da saison. Ele reconheu a derrubado. Eu acho que ele será feliz de ver a equipe lá onde ela é no campeonato. Então, eu passo o clube. E também é o resultado de seu trabalho, mesmo que ele não resta 2 meses. São os frutos de seu trabalho que ele paye. Eu não sou que na continuidade. Ok, bem, felicidades e boa continuidade. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.